Obrigado Dê-me o cor agora Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Gordem! Aê Canta aí pra mim, caramba! Como é que é? Oh, baby Vai você que está passando Olha que gostasse Você é o meu sonho Meu desejo Minha fonte, minha loucura também Minha paixão, meu amor Minha vida, oh É você Minha vida, oh Minha vida, oh Minha vida, oh E aí,atzão, meu caso Música 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 Música